Não chore mais Não chore nunca mais amor Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem cuida e te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma Eu sou o sol Cercando a chuva Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu Sou eu Quem cuida e te peço por favor Não chore nunca mais amor Não chore nunca mais amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, calma Calma, a sua insegurança não te leva a nada Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Calma, calma